Deixa eu falar agora aqui, deixa eu mudar de assunto aqui no Balanço Geral. Vocês estão vendo que hoje tem muita coisa no Balanço Geral, né? Nós começamos aqui com o trem trincando mesmo. Vamos falar do tráfico de drogas aqui. Sexta-feira, duas pessoas foram presas, suspeitas de venderem drogas no sistema Delivery. É a nova modinha, né? Isso foi em Pouso Alegre, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, denúncias informaram que a dupla fazia entregas em um carro. O veículo foi abordado próximo à rodoviária da cidade, onde os suspeitos foram presos e as drogas apreendidas. Em entrevista ao portal Alô Alô Cidade, o cabo Lucas Mello, da Polícia Militar, tem os detalhes, vamos ver, balança aí. De postas informações, as equipes do Tático Móvel e do GEPAR iniciaram um rastreamento, na qual conseguimos visualizar e abordar o veículo na rodoviária da cidade. No veículo, constatamos haver dois indivíduos lá dentro, em busca pelo veículo após a abordagem, localizamos droga, dinheiro e balanço de precisão. Em continuidade à operação, deslocamos até a residência dos indivíduos, dos autores, e nas residências localizamos uma réplica de arma de fogo, mais drogas e balanço de precisão. Os autores é um de 22 anos e um de 26 anos. O autor, de 26 anos, ele postui vasto prontuário por estelionato, na cidade de Silvianópolis, que está sendo encaminhado para a Polícia Judiciária, na qual vai dar a diligência pertinente.